Oi pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e a receita hoje é... É um pão de farinha de arroz. Então vamos lá, aqui no nosso liquidificador, nós vamos colocar dois ovos. Vou estar colocando leite de coco, tá? Esse leite de coco, ele não contém glúten, tá? Eu vou colocar. Esse vidrinho aqui, ele é 500ml, tá? Eu não vou colocar ele todo não. Eu vou deixar aqui no vidro, 50ml, tá? Eu vou colocar 150ml. Vou estar colocando aqui a minha farinha de arroz, tá? Essa aqui é a farinha de arroz. Eu vou estar colocando uma xícara de 200ml. E mais um quarto, tá? Um quarto da farinha de arroz. Então no caso aqui, é 50ml. Vou colocar 3 colheres de azeite, tá? Que vocês podem estar substituindo pelo óleo de coco ou óleo de granola. Vamos bater toda essa mistura aqui no nosso liquidificador. Depois de batido aqui, eu vou colocar duas colheres desse fermento aqui. E ele é sem glúten, gente? Não contém glúten, tá? Eu vou estar colocando duas colheres. Eu vou estar colocando duas colheres desse fermento aqui, que ele não contém glúten. Duas colheres rasas de fermento. Mais um pouquinho. Vocês podem estar usando o açúcar demerara ou açúcar mascarvo. E vou colocar também uma pitadinha de sal. Depois de tudo batido, eu vou estar colocando aqui na minha forma. Que ela tem 12 de largura por 6 de altura. Essa minha forma é antiaderente. Mas se a forma de vocês não for antiaderente, vocês podem estar untando ela e polvilhando com farinha de arroz. Eu vou colocar um pouco de orégano aqui por cima. Mas vocês podem estar colocando aquilo que vocês preferirem, tá? Porque o orégano aqui é a gosto. E agora eu vou estar levando para o meu forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Então, pessoal, ó, já tiramos aqui o nosso pão do forno, tá? Olha aqui como é que ficou o nosso pão de farinha de arroz. E agora o Jorge vai virar aqui. Olha como é que ficou, pessoal. Fofinho, nosso pão de farinha de arroz. Vou estar tirando aqui uma fatia para a gente estar degustando. Deixa eu só virar ele. Vou tirar aqui um pedaço do nosso pão de arroz. Olha aqui, pessoal. Olha como é que ficou fofinho. Com uma manteiguinha, hein? Vamos degustar. Vou dar um pedaço aqui para o nosso cameraman, né? Está aqui filmando. Aí, nossa câmera, um pedacinho. Vamos aqui, Jorge. É. Provar. Isso aí. Nosso pão. Olha, gente, ó. Hum. Cremozinho. Cheiroso. Hum. Muito bom. Muito saboroso. Macio. Pessoal, façam aí na casa de vocês, tá bom? Comentem. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.